Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite Pra você que está vendo mais um vídeo do canal na Mirra do Futebol Deixe seu joinha, seu like pra ajudar o canal a crescer, se inscreva pra dar uma moral Os créditos desse vídeo é do Troca de Passos do Esporte TV da Globo Debate Esportivo analisa o jogo do Botafogo 6 Aurora 0 da Bolívia Primeiro jogo foi 1x1 e o segundo jogo agora o Botafogo não tomou muito conhecimento desse time boliviano E aplicou 6 Junior Santos fez 4 gols em um só jogo Junior Santos jogou muito, a bola vinha sorrindo pra ele Foi um jogo muito bom do Botafogo, mas não dá pra se empolgar porque é time fraco, é time pequeno Então vamos ver lá na frente, agora vai ter o Bragantino semana que vem Esse outro teste pra ver se consegue passar e entrar de vez pra fase de grupos da Libertadores Isso aí, vamos curtir o vídeo Na verdade, sabe o que eu acho? O Botafogo leva do Newton Santos hoje Muito mais as vivências que os jogadores tiveram lá, muito positivas E que não vinham tendo há muito tempo desde a temporada passada Do que propriamente uma análise técnica, tática Lógico que a gente vai conversar sobre o jogo, sobre a atuação, sobre parte tática do jogo Mas do outro lado tinha uma exigência tão baixa, um adversário tecnicamente tão abaixo Que o que ele permitiu foi que os jogadores, por exemplo, que o Tiquinho voltasse a marcar Os 4 gols do Junior Santos, o Eduardo saia aplaudido com o nome gritado O Tiquinho saia aplaudido Coisas que não vinham acontecendo com esses jogadores, especialmente com os remanescentes do ano passado Pelo contrário, né Mansur? Pelo contrário, é um ambiente mais hostil Pelo menos eles tiveram dentro do estádio do Deilish, em que eles vão jogar a temporada Uma vivência muito positiva de relação com a arquibancada também Que obviamente os gols cedo, o resultado construído cedo foi permitido Eu acho que isso talvez seja o que o Botafogo leve de mais positivo desse jogo Além, é claro, de ter se classificado, ter continuado na Libertadores E está um mata-mata difícil contra o Bragantino da fase de grupos Mas, para essa sequência, acho que ter talvez reconstruído alguns laços ali com a sua torcida Com o seu público, talvez tenha sido o que o Botafogo traz de mais importante desse jogo O resgate da confiança, né? O Alex, estava dando uma olhada aqui O Espeão Estatístico colocou algumas estatísticas interessantes aqui sobre o Botafogo O Junior Santos, que marcou 4 gols hoje Já se tornou o maior jogador da história do Botafogo em um só jogo Ao marcar 4 gols O jogador que mais marcou gols na história do Botafogo em um só jogo da Libertadores E também, com os 5 gols que marcou nessa edição Já se igualou a Jairzinho, Dirceu e Rodrigo Pimpão Como os maiores artilheiros do Botafogo em apenas uma edição de Libertadores O Junior Santos chegou a 5 gols, 4 marcados nessa noite É um jogador que mesmo na fase ruim do Botafogo conseguiu manter um nível de atuação razoável Não foi o Junior Santos da primeira turno do campeonato Mas ele não caiu tanto quanto o time, pelo menos pra mim E começa 2024 de novo com a barra lá em cima, né Alex? Bom pra confiança, bom pro time, pro torcedor E pro Botafogo, quem sabe, reencontrar um caminho Tudo bem Alex? Boa noite! Boa noite Filipe, boa noite Mansur, todo mundo que tá em casa E aí tá um tipo de jogo que às vezes, independente do adversário Tem coisas que acontecem dentro de campo Que a gente, igual o Mansur falou, a gente pode analisar tecnicamente ou taticamente Ou às vezes não, né? E o Junior Santos, ele vem tendo um nível de regularidade Acima de toda essa dificuldade emocional que de repente o Botafogo passou E de alguns erros E o jogo de hoje premia esse atleta que ele veio de uma maneira Não que os outros não tiveram, mas de uma maneira corajosa Realmente jogando, assumindo uma responsabilidade, protagonismo Fazendo coisas boas com a bola, sem a bola E hoje recebendo, naturalmente, um dos presentes que ele acabou fazendo no gol Dois, né, na verdade, do Tiquinho Que o primeiro pode contar, né? O Savarino, ele errou a bola, então acabou sendo a assistência do Tiquinho, né? Foi um corta-luz, né? Hoje terminou sendo Hoje pro Botafogo é tudo assim E num dos gols que o Tiquinho faz uma bela assistência pra ele Ele fala, né, pro Tiquinho Tipo, você é o cara, né? Pra poder tentar realmente mostrar pra ele resgatado Mas deu pra ver hoje também, emocionalmente Até no rosto do Tiquinho, algo diferente Aí também tem uma discussão O adversário, beleza O Botafogo também pegou outros adversários frágeis O que que de repente pode ter causado isso? É isso que o Botafogo tem que identificar De novo a troca de treinador? De novo a característica desse interino que entrou lá com a sua comissão? Como que aconteceu? Só que mais do que isso hoje, que é um grande alívio pro Botafogo Pra sua torcida É realmente ver como que eles vão tirar proveito disso Pra dar sequência nesse nível de atitude que teve hoje E o nível de efetividade É verdade Só uma conexão aqui Quando eu falei Eu falei uma edição da Libertadores? Não, eles são maiores atilheiros da história do Botafogo na Libertadores Com cinco gols Não apenas em uma edição Então o Júnior Santos É... Entra pra história também Nesse aspecto Com esse jogo que fez hoje Pode passar Contra o Aurora E exato, né? Se o Botafogo avançar Mesmo nos dois jogos contra o Bragantino Ele pode se tornar o maior atilheiro da história da Libertadores Do Botafogo É... Ainda nesses dois próximos jogos, né? É... Vamos continuar falando sobre o Botafogo É... O nível de confiança talvez melhore E o Botafogo Eu tava pensando aqui Tem uma decisão a fazer Porque essa semana Esses próximos dias São fundamentais Pras duas competições Que o Botafogo vai disputar Domingo tem clássico contra o Fluminense Às quatro da tarde no Maracanã A situação do Botafogo no Campeonato Carioca É difícil de classificação Convenhamos O Botafogo precisa vencer o Fluminense E torcer contra o Vasco Que joga contra a portuguesa da Ilha É... Em São Januário Então o Vasco precisa perder E o Botafogo ganhar o do Fluminense Pra se classificar O jogo contra o Bragantino O primeiro jogo da segunda fase da Libertadores Já é na próxima semana No meio da semana Vale a pena você usar os seus titulares Mesmo sabendo que a classificação no Campeonato Carioca No jogo de domingo É difícil É... Fosse você, meu caro Carlos Eduardo Mansur O treinador do Botafogo Como é que você imaginaria a montagem do time Pro jogo contra o Fluminense, hein? Eu tentaria ter o melhor time possível Contra o Fluminense Mas não sacrificaria ninguém Que eventualmente estivesse com alto nível de desgaste Pro jogo contra o Bragantino Acho que vai moldar muito mais a temporada do Botafogo O resultado dos mata-matas contra o Bragantino Do que eventualmente não estar na semifinal do Carioca Por mais chato que seja pro torcedor do Botafogo Segundo ano seguido Fora dessa semifinal E tem outra questão, né? Ano passado o Botafogo não foi a semifinal do Carioca Acabou usando esse tempo Pra intensificar a sua preparação E fez o brasileiro A largada de brasileiro que fez Por mais que o desfecho não tenha sido o desejável Aquele período ele acabou sendo importante Não é que seja melhor não estar na semifinal Mas o dano para a temporada Está claro que o dano para a temporada é muito maior Não chegar à fase de grupos da Libertadores Do que propriamente não ir à semifinal do Campeonato Carioca Tem muito mais coisa em jogo no mata-mata com o Bragantino Do que nesse jogo com o Fluminense Embora seja legal se o Botafogo pudesse classificar Obviamente é mais um título que você vai disputar no ano Mas eu acho que não dá para sacrificar o jogo com o Bragantino Em nome desse clássico com o Fluminense Acho que é o caso da comissão técnica Junto com fisiologia Fazer uma avaliação da situação dos jogadores E ver qual é a escalação mais segura Para tentar evitar danos maiores Para o mata-mata com o Bragantino Eric Faria que está na nossa audiência Que faz uma correção Se o Vasco empatar e o Botafogo vencer Os dois chegam a 20 pontos O Botafogo fica com uma vitória a mais Então seria suficiente para o Botafogo avançar A próxima fase com o empate do Vasco Diante da portuguesa Da ilha Só um detalhe Ainda assim não é fácil Acreditar que o Vasco vai desperdiçar pontos Contra a portuguesa Não, a tendência é a tendência Só dependendo de si próprio Para avançar as semifinais A tendência é o Vasco fazer o dever de casa dele Fazer a parte dele e ganhar o jogo Só um detalhe Isso tudo está acontecendo Porque o Nova Iguaçu já está classificado E o Nova Iguaçu hoje Foi a Itabuna e venceu Passou o rodo Oito a zero Oito a zero no Itabuna O jogo aconteceu na Bahia E o Nova Iguaçu fez oito a zero Uma temporada especial até aqui realmente Do Nova Iguaçu Do jogo Daqui a pouco o Mansur vai fazer a nossa análise tática aqui Para a gente mostrar para vocês A diferença abissal que existe entre o Botafogo e o Aurora Olha só Posse de bola Ainda não há tanta diferença até 54% do Botafogo Contra 46% do Aurora Foram 16 finalizações do Botafogo 5% do Aurora 11 finalizações no alvo Esse é um número raríssimo 11 finalizações no alvo Não é fácil de alcançar Em ótima condição Muito O Botafogo teve muitas oportunidades claras de gol E o goleiro ajudou também O goleiro do Aurora não estava numa noite muito inspirada Só uma finalização no alvo do Aurora Nenhum escanteio do Botafogo 3 do Aurora 15 a 12 em faltas cometidas 9 impedimentos do Botafogo Contra 6 do Aurora Esse número de impedimentos chama atenção Porque diversas vezes O passe demorou um pouco a sair O atacante Mas aí está o desenho do jogo Esse número Mais o mapa de calor O mapa de calor é impressionante Do Botafogo E o do Aurora Era um time que concentrava Tentava jogar curto Com troca de passe curta no centro do campo Linha de defesa Era quase suicida a proposta do Aurora Era extremamente generosa com o espetáculo E otimista Eu queria ser otimista com a minha vida Como o Aurora foi com as chances dele De classificação Uma linha defensiva colocada muito à frente E um time incapaz de defender De marcar De fazer o mínimo de pressão No homem da bola Os zagueiros lentos inclusive Era muito fácil para o Botafogo Recuperar essa bola e explorar E costa já teve no jogo lá Essa questão E é um problema Que além da inferioridade Que a gente fala técnica Você pode ver que Eles não Eles não correm atrás Desse cara Praticamente Nós vamos parar aqui na linha E torcer para os caras E o Botafogo errou em alguns Mas no jogo lá Ele já teve chance Realmente De até De uma bola direta Conseguir fazer isso Isso explica O número alto de impedimento Explica o número de finalizações No alvo Porque quase sempre Você está entrando Em uma condição muito clara De finalização E o mapa de calor Acaba mostrando um pouco O desejo desse jogo Assim É porque assim É lógico que o resultado É ótimo Ele traz uma Uma renovação de áreas De ambiente Muita coisa positiva Para o Botafogo Nesse contexto E quando você enfrenta Um time tão abaixo O que você tem que fazer mesmo É o máximo de gols Que você puder Tentar recuperar Seus jogadores Recuperar a confiança Isso tudo o Botafogo leva Agora também a gente precisa Por mais chato que seja Fazer a ponderação É um contexto de jogo Que dificilmente o Botafogo Vai encontrar semelhante Um time que Com uma linha tão adiantada Com tão pouca pressão Dando tanto espaço Às costas E a partir do segundo tempo Com muitos erros De saída de bola De erros técnicos Individuais Que propiciaram o Botafogo Recuperar a bola Muito perto já Da área do Aurora E construir jogada de gol Assim O Botafogo fez um Bom jogo Dentro do que eram As circunstâncias Aproveitou Fez uma goleada Agora é um tipo de jogo Que na temporada Não vai se repetir Tanto ao Botafogo Se oferecendo tanto espaço Tanto espaço E o que mudou Naturalmente Do que eu vejo Que o Botafogo Ele pode melhorar Lógico Tem o estado anímico Sempre Só que O jogo anterior Foi um time Já melhor posicionado Só que errando passe Errando time De movimento Com o passe Enfim Esse jogo Ele já esteve Realmente Os caras Do meio Para frente Ajudando pelo menos Nessa pressão Marcando um pouco melhor Apesar da fragilidade Do Aurora E com interesse No jogo De busca De atitude De estar jogando Em casa Que normalmente Estava sentindo Já a questão Da pressão Da torcida Do momento Que foram positivos Esse aí Mais um vídeo Do canal Os créditos Ao troca De passes Do Sport TV Analisou O jogaço Do Botafogo Que aplicou 6 a 0 Primeiro jogo 1 a 1 Semana passada Na Bolívia E agora 6 Júnior Santos Fez lá E fez 4 aqui Foi o destaque Da partida O Botafogo Jogou muito Mereceu a vitória O goleiro Do Aurora Também colaborou Estava num dia Como disse O comentarista Não estava num dia Legal Que tomou Muitos frangos Que bom Que o Botafogo Passou Agora vamos ver Contra o Bragantino Semana que vem Um abraço A todos Não esquece De deixar seu like Seu joinha Seu comentário Para ajudar o canal A crescer E se inscrever Para dar uma moral Um abraço A todos E até o próximo vídeo Tchau